O processo de busca do dimensional, gente, primeiramente é você aceitar quem você é. É aceitar que você é diferente. É aceitar que você pode se sentir sim um peixe fora d'água. Pode se sentir sim um patinho feio. Mas que isso não é um problema. E como que você faz para encontrar e realizar o seu propósito? O que acontece para você fazer isso? Primeiramente, aceitar que você é diferente. Depois, aceitar que está tudo bem e você sei quem você é. E perceber que você precisa desenvolver cada vez mais o seu padrão original. Cada vez mais. Cada vez mais estar sendo verdadeiro com você. Cada vez mais legítimo com o seu coração. Cada vez mais seguindo o seu coração. Sem falsidade de ficar querendo agradar os outros e ficar se desagradando o tempo inteiro. Pagando de bonzinho. Gente, bonzinho só se ferra na vida. Porque bonzinho é uma pessoa que só se desrespeita. Porque querendo agradar todo mundo e desagrada a si mesmo. Isso é um erro gravíssimo. Você precisa agradar a si mesmo. O sagrado é estar com aquilo que te agrada. Com o sagrado, estar com o sagrado. Com aquilo que te agrada. Tem que ser de coração. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser autêntico. Tem que ser legítimo. Se não tem nada disso, tem algo errado. Se o coração não está leve, você tem um peso, tem algum posicionamento que não está legal. Mas como que eu faço na minha busca, Otávio? Eu tenho que chutar o pau da barraca e falar, então eu estou largando a faculdade, largando o trabalho, para correr atrás da minha missão e ser eu mesmo? Não, gente. Porque muitas vezes isso é uma fuga. Às vezes você não está dando conta da realidade e está abandonando tudo por fuga. Por covardia. Por não ter coragem de enfrentar a sua realidade. Por não ter coragem de resolver os seus problemas. Por não conseguir resolver os seus problemas com a sua família. Por não conseguir resolver os problemas com os seus amigos. Por não ter coragem e maturidade para conseguir se posicionar no seu relacionamento. Aí você decide chutar o pau da barraca de tudo e ir embora. Isso é uma fuga, gente. Isso não é sinal de nada de que eu despertei e o que eu quero é outra vida. É diferente. Tem que olhar se é isso mesmo. Será que você percebeu? Porque a missão de todos nós, de todo mundo que passa por esse processo de despertar dimensional, é com a população. Então, ninguém vai resolver os seus problemas fugindo do mundo e da população. Porque se a sua missão é com eles, a gente tem que aprender a lidar com eles. Só que antes de pensar em salvar a população, a gente precisa salvar a gente mesmo. Então, se você não aprendeu a se respeitar, se você não aprendeu a se aceitar, se você não consegue olhar no espelho e falar assim, peraí, eu gosto de quem eu sou. Quer dizer, vamos fazer um teste muito fácil aí para você, que é dimensional. Você chega quando acabar a live e se olha no espelho. Olha bem para você no espelho. Você gosta de você? Você gosta do que você está vendo? Você se sente bem ao se olhar no espelho? Porque se você não gosta do que está vendo, já tem algo errado. Mas de toda forma, o que quer que você não esteja gostando em você, você pode mudar. Você pode trabalhar. Nem que seja o seu olhar sobre você mesmo. Você pode mudar o seu olhar sobre você mesmo. Você pode mudar a sua forma física. Você pode mudar a sua maneira de se posicionar. Você pode mudar seus sentimentos. Você pode mudar uma série de coisas. Mas, às vezes, ao invés da gente se enfrentar ali e se resolver e olhar o que a gente precisa, assumir na gente mesmo e modificar na gente, a gente prefere fugir. E nessa fuga, a gente acha que está resolvendo as coisas. Não, gente. A gente não está resolvendo nada. A gente está só fugindo. Então, essa questão é muito importante. Como que eu me posiciono com relação a mim mesmo? A gente precisa olhar. O que que dói em mim? Para eu saber o que eu preciso mudar, eu preciso olhar para as sombras que existem em mim. O que que não está legal? O que que precisa melhorar? Mas não precisa ser um peso de você se sentir culpado e se sentir a pior pessoa do mundo. Mas não precisa ser um peso de você se sentir a pior pessoa do mundo.